Mano, o sorteio exclusivo do vídeo de hoje vai ser quando bater mil likes esse vídeo Se esse vídeo bater mil likes em 10 minutos, vai ser em 10 minutos o sorteio desse vídeo Bateu mil likes, eu vou sortear 100 dólares, isso mesmo, 600 reais no csgo.net E usando o cupom REI, que é o cupom de dezembro do salão, esses 100 dólares viram 140 dólares Então, quando bater mil likes esse vídeo, eu vou sortear 140 dólares no csgo.net pra algum de vocês E pra participar é muito simples, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Comenta alguma coisa e deixa o seu arroba do Instagram do lado Lembrando, esse sorteio será realizado quando bater mil likes Então, se você chegar nesse vídeo e já tiver com mil likes, perdeu Infelizmente, você não participou Salve! Salve, parceira, pra quem não me conhece Eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim aqui pra fazer uma loucura e meter o pé É isso, é isso, é isso Uma loucura e vou embora, vou embora, vou embora É uma loucura, pay, pum, pay Simples, simples assim Se você gosta desses vídeos de loucura do salão, já deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal e comenta aí qual skin vocês acham que eu devo tentar pegar aqui no csgo.net Fazendo loucura Eu estou aqui com nada e vou depositar usando o cupom REI R-E-I 100 dólares Ok? Vou depositar 100 dólares usando o cupom REI E o cupom REI me dá 40% de bônus no depósito Ou seja, ao invés de 700 coins, eu vou receber mil coins E vamos ver o que a gente consegue fazer com esses 100 dólares Pagamento feito com sucesso e vamos lá pra loucura 100 dólares, mil coins Mano, eu vou tentar fazer esses mil Virar, sei lá, 3 mil Ó, uma carambite case hardmed de 416 dólares Mano, eu vou tentar fazer essa loucura com 1% Então a gente tem aqui 20 tentativas, mais ou menos, de 1% Primeira A primeira tentativa, falho Segunda tentativa Vamos lá Empurre, 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 empurre Uuuh, quase Quase, velho Tá, terceira tentativa Caralho, caralho, caralho É isso, porra É isso Mano, deu bom Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Meu amigo É isso, é isso Mano, aqui ó, pra vocês verem que eu depositei real o meu dinheiro Ó, ó, ó Há dois minutos atrás, cupom REI, 720 coins É isso Aí, como eu usei o cupom REI, 720 virou mil Mano do céu Vamos tentar agora uma M9 Marble Fade Com 1% também Manter a pegada do 1% A gente vai ter 8 tentativas com 1% Vamo lá Mais uma Puta que pariu Guys, eu juro por tudo que é mais sagrado Isso aqui é verdade É isso, porra É isso, caralho É isso Mano, eu juro por tudo Por tudo que é mais sagrado Isso aqui muita gente comenta É fake, é fake, é fake, é fake Mas não é, velho Não é Olha isso aqui, irmão Meu Deus, torceu um juro por tudo, guys Isso aqui é real Eu acabei de pegar 900 dólares Mais 400 1.300 dólares Mano, eu depositei esse dinheiro Essa conta aqui eu uso pra depositar E olha só a quantidade que eu deposito Papo 10, olha isso aqui Isso aqui é tudo depósito meu Eu, eu, eu deposito Olha aí Compra aprovada de 600 reais No Game Money Tô passando mal Caralho, eu não acredito que eu fiz isso, irmão Eu não acredito que eu consegui fazer isso, irmão Eu não acredito Ó, a carambite veio bem desgastada E vamos esperar chegar a M9 Ainda não chegou Ainda não chegou Mas vamos esperar ela Mano, vamos continuar nessa pegada do 1% Mano, nessa pegada do 1% O que eu vou tentar agora? Eu vou tentar uma... Talon Doppler De 5 mil, quase 1% nela também Nossa, nossa Quase que dá bom Mais uma Nossa senhora De novo Quase que deu bom Mano, eu tô até ofegante Agora foi longe Vamos voltar aqui pra 1% Deu ruim de novo De novo 0,8 Nossa Deu ruim de novo Bora Deu ruim de novo Mano, eu vou meter o All-In, velho Tipo, All-In de 250 quentos Tipo, 3% Nossa, quase Tá bom, tá bom Velho, vamos ver se chegou a M9 Eu acho que a M9 ainda não chegou, velho Enquanto isso, já vamos dando uma olhada na Carambit lá dentro do jogo Velho, ela vale 3 mil reais A Carambit E ainda falta chegar a M9 que é mais cara que a Carambit É o dobro do valor O dobro, mas um pouco ainda Aí, mano, a Carambit Não veio muito boa Veio bem cinza Pra falar a verdade, ó Float 0,42 Mas tá bom, eu consigo vender ela por 3 mil reais 3 mil E eu acho que... Mano, eu vou ligar o ar Nossa, eu tô meio gripado Eu tô bem gripado, na real Mas vou ter que ligar o ar porque eu tô passando mal, velho Chegou a M9 Ela veio... StatTrek Nova de Fábrica StatTrek Nova de Fábrica Já vamos inspecionar ela também lá dentro do jogo Mano, essa faca vale simplesmente 6 mil reais Velho, a gente fez 100 dólares Virar 1.644 dólares Se eu tivesse assistindo esse vídeo Eu iria falar, é fake Mas eu sei que não é Porque eu que tô fazendo, irmão Não é fake isso, velho E eu mostro tudo aqui pra vocês O Provebly Fair, ó Provebly Fair Eu mostro tudo que vocês me pedirem, velho Aí, ó Aí, ó O depósito aqui também O depósito aqui, ó A nove... A oito minutos Ai, obrigado, Deus E vamos ver agora lá dentro do jogo A M9 que a gente ganhou Velho, olha só que coisa linda Float 0.03 StatTrek Tricolor Tricolor, né Que seria a tricolor Que vem as três cores nela Velho Coisa linda, perfeita, maravilhosa Então, manos Eu consegui fazer praticamente 10 mil reais Com apenas 100 dólares Que loucura, mano Que loucura E deu certo Isso que importa Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Na moral, deixa o like Pelo amor de Deus, velho Deixa o like Quando esse vídeo bater mil likes Mil likes Eu vou sortear pra vocês 100 dólares no CSGO.net E pra participar do sorteio Desses 100 dólares no CSGO.net Você precisa deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar e deixar o seu arrolo Do Instagram do lado Se você fizer esses passos Você vai estar participando Lembrando que a data Pra você poder participar É até bater mil likes Se bater mil likes em 10 minutos Somente as pessoas Que participaram Durante esse intervalo de tempo Vão poder participar Então é isso, meus lindos Eu venho nessa Um beijão do solo Pra todos vocês E fui! Então beijão também Tchau, tchau